É incrível o que se pode fazer com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Um momento singular que revelou Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Paulo César Sarraceni, Leon Hirsman, Orlando Sena, Walter Lima Jr. e Maurice Capovilla aos olhos do Brasil. Cinema Novo, a aventura da criação. Hoje, nove da noite, no Canal Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri